Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, molecada, muita gente não sabe Ou muita gente também sabe e me pergunta Então depois de 3 anos, molecada, 3, mano, são 3 anos sem nem sequer entrar Eu nem tenho mais essa parada instalada no meu celular, velho Mas vamos entrar aqui na minha conta do Clash of Clans, mano Um jogo que eu não jogo há 3 anos Deixa eu carregar ele aqui, ó 3 anos sem entrar na conta, velho Eu não faço ideia do que mudou Mano, deve ter mudado tanta coisa, velho Eis a cá a minha vilinha, meus queridos Olha só, essa daqui é a minha vila Centro de vila nível quanto mesmo? Nível 10, galera Olha aqui, ó, centro de vila nível 10 E olha só as minhas... Nossa, quanta coisa eu tenho aqui, velho Caraca, meu amigo Os caras que me roubavam fazer uma festa aqui, hein Olha isso Toda essa... Nossa, faz muito tempo Caraca, velho Que nostalgia de abrir isso, velho Nossa Mano, esse jogo aqui era sensacional, velho Mano, na moral, esse jogo aqui era muito bom, velho Pena que ele acabou morrendo com o tempo, velho Do céu Olha aqui, ó Temos umas arvorezinhas de Natal Nem sei de que ano O que é isso? Tem aqui uma caixinha de gema Bora pegar essa aqui O que é isso aqui? Caldeirão de Halloween Cogumelo O que é isso aqui? Abóbora sinistra O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui não Mas vamos coletar, mano Tá valendo Olha a nossa rainha aqui, mano Nossa rainha nível 40, velho Nossa, ela tava tão linda A negra é tão linda, meu amigo Vamos carregar aqui os bagulhos Olha isso Ó, essa é a minha vila Pra quem não sabe Deve ver quanto nível que tá meu rei, mano Meu rei tá nível 38, mano Só vai até o nível 40 Aqui no centro de vila nível 10 Se eu não me engano Eu acho que é isso ainda, né É Olha isso, cara Que saudades Vamos fazer um ataquezinho aqui? Eu vou fazer um ataquezinho aqui Só pra gente Só pra gente continuar essa nostalgia Como é que faz pra atacar mesmo aqui, né Vamos lá Procurar uma partida aqui Nossa, eu nem sei mais atacar esse bagulho, velho Eu tenho o que? Eu tenho dois golems Três pecas Eu tô com Eu tô naquele famoso go wipe, mano Quem manja de Clash of Clans? Tá sentindo a nostalgia rolando, hein Tá sentindo aquela nostalgia rolando E agora? Ataca essa aqui? Não, não vou atacar essa aqui Caraca, velho Eu esqueci que aqui tem nível de... Nível de clã também, velho Isso aqui é legal Ah, eu vou atacar essa aqui Porque essa aqui tá fraquinha E provavelmente eu vou dar PT E tem bastante recurso pra gente roubar, velho Vamos roubar esse... Vamos atacar esse bagulho aqui, ó Vamos fazer... Vamos fazer aqui O famoso ataque de go wipe Já joga o rei burro aqui Com você aqui Joga um pulo aqui Tudo bem que eu poderia ter jogado bombardeiro, né? Foda-se Vai, joga essa bagaça toda aí Vai, regaça esse bagulho aí, meus queridos Vamos lá Faz teu nome, filho Vou jogar uma fureza nos maguinhos aqui, mano Vou gelar aqui só pra gastar o gelo também Caraca, velho Olha isso Minhas tropas são muito fortes, molecada Na moral, velho O importante é roubar, velho O importante é roubar o restante Gela isso daqui, ó Será que a gente dá PT? Provavelmente a gente dá PT, mano Nossa... Nosso... Nosso... Como é que chama? Nosso rei aqui Nossa rei é muito forte Caraca, velho Que nostalgia jogar Essa aqui é muito bom, velho Nossa senhora Esse aqui é muito bom mesmo Nossa, agora tem que ganhar um duplo, velho Toperson Bem Toperson Vamos jogar aqui, ó Tem veneno Pra quem não sabe, mano Esse jogo aqui foi o pioneiro, velho Se vocês hoje jogam Clash Royale É porque no primórdio Existia esse jogo lindo, maravilhoso Maravilhoso Que chamava Clash of Clans Da mesma empresa que é o Clash Royale, mano Que é da Supercell Esse jogo aqui Fez muito e muito e muito sucesso Hoje em dia não faz mais Esse jogo aqui Tá bem... Tá bem caído Tá bem triste O nível do jogo atualmente Mas... É a vida, né, mano? A vida é triste, meus amigos Olha isso, cara Nossa, o que é isso aqui, velho? Obstáculo de Halloween, mano Olha que da hora Nossa, velho Isso aqui... Mano do céu Se falar que isso daqui é nostalgia Eu não sei mais que... Ah, tem esses bagulhos aqui Nem sei pra que que é Ah, tem um... Tem um... Negócio aqui pra ir pra uma outra vila Caraca, velho Que da hora, mano Treino rápido Vamos treinar um Go Wipe aqui Olha isso, velho Nossa, mudou demais esse jogo Mudou, mas ainda continua da hora, velho Eu queria... Pô, eu queria fazer um clã Eu vou... Ó, mano Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou... Dependendo do feedback desse vídeo A gente pode criar um clã Pra fazer uma batalha Tem como... Aqui eu não sei se tem como fazer Tem como a gente batalhar Escolher um clã pra fazer uma batalha Entre um clã e outro Se tiver, vai ser muito top, velho A gente pode escolher Eu posso pegar dois clãs Fazer dois clãs E a gente batalhar Ia ser muito da hora, velho Então, dependendo do feedback desse vídeo aqui Se você quiser ver isso Comenta aí embaixo E já também aproveita pra deixar seu like, mano Porque se tiver muito like E a galera curtir essa ideia A gente pode fazer isso sim Sem dúvida nenhuma Ia ser muito legal, velho Mostrado esta vila maravilhosa Do Clash of Clans Com esta nostalgia Mano, esse mês vai ser o mês Nostálgico aqui no canal, velho Se vocês não estão ligados Em breve vocês vão saber Vai ter muitas outras coisas Aqui no canal Fiquem ligados E é isso aí, galera Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo Beijo pra vocês E é nóis Tchau 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 Tchau